Foi na PR483, no trecho conhecido como Bica d'água, perto do trevo de acesso a Francisco Beltrão. Os cinco carros seguiam sentido a cidade quando foram atrapalhados por outro, conforme conta um dos motoristas envolvidos. Por sorte, ninguém ficou ferido. A rodovia operou em meia pista por aproximadamente duas horas. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência.